Olá, hoje é o dia, estamos na praia do Gunga e ficamos aqui no Gunga Beach. No Instagram está de um jeito, aqui no Bar está de outro, então está aqui como Gunga Top. Entre todas as praias que já visitamos, aqui de fato é onde a estrutura é mais simples. Bem simples mesmo, comparado com todas as demais praias, Litoral Norte e Litoral Sul. E até pelo Litoral Norte, os beach clubs que a gente ficou, muito mais bem estruturados, mas dá pra passar o dia aqui, a areia pega fogo aqui, então aqui do lado é o ponto de apoio dos guias. Aqui tem uma parte coberta para o almoço, com bancos de madeira, tudo almofadado, no fundo tem os banheiros, tem ducha e a gente está lá na frente. Depois de cruzar a areia, pegando fogo. Aqui toda a estrutura, um atendimento muito bom, pessoal, muito simpático. Aqui tem as cadeiras, essas daqui de trás, na verdade, não são pagas. Ai, a areia está queimando o pé, mesmo de chinelo. E aqui na frente é onde a gente está, a gente pagou aqui 50 reais para ter acesso às espreguiçadeiras e aos todos aqui, por conta do Vitor, para ele poder dormir e descansar. Então, todo mundo aqui. Olha o Arthur tomando mais uma água de coco. Segunda. Segunda. Olha o Vitor dormindo, seu bem bom. E aqui é a praia. Tem os corais lá no fundo também, a Recife, né? Olha lá. Também sem ondas. Lá no fundo é a Península. Aonde a gente olha pelo Google Maps e tudo mais a gente consegue ver que dobra para dar acesso ao rio. Precisa dar o zoom para ficar um pouco mais próximo. Olha lá. A Paty foi até lá, só que falou que era muito sujo. Cheio de garrafas, de desodorante, de prato, de copo. Achou muito ruim a estrutura para lá. Não fui ainda. Fiquei com o Vitor aqui. Mas quando olha assim a vegetação no entorno, é muito bonito. Mas aqui na praia, quando a gente chegou também era bem sujo. Tivemos garrafas de vidro, tampinhas de garrafas. A gente teve que arrumar a areia para o Arthur poder brincar. Não foi tão simples aqui ele poder parar e se divertir com os baldinhos dele. Na água, a Paty e o Arthur já entraram. Falaram que é bem gostoso. É morninha a água. Daqui a pouco eu entro lá para dar um tibum e conhecer também. E aqui na água tem muitos passeios. Passeios aí de barco, de banana boat, de boia. Mais da tarde a gente vai fazer o passeio ali de quadriciclo. Para conhecer as falésias. E depois eu faço o vídeo e mostro aí para vocês. Valeu!